Prezado internauta, você sonhou que levitava? Teve uma internauta que sonhou e me relatou o sonho dela. Diz o seguinte, boa noite. E sonhar que levita 30 centímetros, acima da terra, e com uma sensação maravilhosa. Obrigada. Prezado internauta, por que é importante a gente ter esses relatos de sonhos? É importante porque a gente passa a saber o que o povo está sonhando. E o que uma pessoa sonha, milhares sonham. Na época da era Hitler, muitas pessoas na Alemanha passaram a ter sonhos iguais. Praticamente iguais. Sonhos com enunciados ruins. Então, os sonhos não são tão pessoais do quanto se pensa. Eles são mais genéricos do que se pensa. Mas bom, aqui ó, quando a sonhadora sonha que está levitando a 30 centímetros, quer dizer o quê? Que uma força espiritual está ajudando ela. Está livrando ela também de passar por momentos muito difíceis. Está havendo um livramento, vamos dizer assim, está havendo um corte de muitos trechos muito negativos da vida dela, estão sendo cortados e eliminados. Ela sonhou o quê? Levitava e tinha uma sensação maravilhosa. A sensação maravilhosa que ela teve no sonho, ali significa coisas muito boas para ela. Ali significa coisas boas para a família dela também, é um sonho muito positivo. Quando ela sonha que levita a 30 centímetros do chão, então ali quer dizer que ela será soerguida. A vida dela será soerguida. Ela receberá auxílio para ter a vida dela soerguida positivamente. O sentimento que ela teve diz que ela será soerguida positivamente. Se fosse um sentimento ruim que ela tivesse, então as forças espirituais que auxiliam ela, estariam conduzindo ela por caminhos ruins e negativos. Mas como o sentimento foi bom, quer dizer que ela também não viu para onde ela foi conduzida. Então, na verdade, há na vida dela surpresas muito boas. Porque a sensação que ela teve foi maravilhosa. Ela só conta no sonho que levitou. Então, o sonho está sendo bem claro. Está querendo dizer que ela será conduzida por caminhos cujos eventos que a esperam são maravilhosos. É um sonho muito bom e muito positivo. Essa levitação que ela vê ali são forças invisíveis que estão conduzindo ela segundo os pedidos dela. Mas talvez não seja bem da forma que ela pensa que vai ser, mas vai ser muito positivamente, sobretudo. Então, se você teve um sonho como este, agradeça e lembre-se, nas suas orações, nas suas falas mentais com o divino, mais agradeça do que peça, porque não é de pedintes que o Todo-Poderoso Criador carece, mas sim de pessoas gratas, dignas, merecedoras de receber os celeiros que ele tem, transbordantes de benesses, benevolências e coisas maravilhosas para a sua criação. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E, ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. E, ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.